Então, bem-vindos a esse webinar, em nome da Alpha People aqui. Meu nome é Egon, eu vou meio que ser o mestre de cerimônias aqui para nós. Então, a nossa agenda aqui, pessoal, da nossa manhã. O evento está programado aí para uma hora e meia. Enfim, aí a gente também vai abrir um espaço para perguntas e respostas no final. Durante também vocês podem colocar as perguntas, tá, pessoal, no chat. E o nosso time vai anotando e a gente vai tendo umas pausas ali durante o webinar para poder responder essas perguntas. Então, muito obrigado mais uma vez. Nosso pessoal de apoio aqui do marketing, a Vanessa, a Jéssica, a Leide, o pessoal, a Angélica, devem encaminhar também uma pesquisa. Durante o evento, se vocês puderem preencher, é sempre muito importante para nós, né, para promovermos aí melhorias nos nossos webinars. São sessões de webinars aí que a gente faz há muitos anos, né. Então, ano após ano, a gente vai melhorando aí o conteúdo, enfim, né, direcionando um pouquinho mais para as demandas aí dos nossos clientes e próspectos. Nossa agenda aqui, então, pessoal, rapidamente sobre a Alfa. O mercado de low-code e no-code, que é o foco, né, dessa nossa apresentação, né. O convite foi nessa direção, falar um pouco dessa tecnologia de low-code e no-code. Está todo mundo vibrando, né, com isso. Muita coisa acontecendo, então, compartilhar um pouco do nosso sentimento em relação a essa tecnologia com vocês. Introduzir a Power Platform da Microsoft, que é uma tecnologia para low-code e no-code. Então, a gente vai poder abordar aí os principais aspectos dessa tecnologia, né, os principais elementos dela, falar um pouco aí de alguns cases, né. Até tem previsto aqui na agenda o nosso showcase. Vai ser uma coisa também ali, não vai ser um hands-on, né, mas vocês vão ter a chance de conhecer a coisa na prática, né. Então, um alt-tab ali para a gente viver um pouquinho desses componentes da Power Platform. E é isso. E depois, no final, pessoal, a gente deixa um gancho ali de bons caminhos, né, para adoção, né, para começar a fazer uso, né, dessa tecnologia dentro das empresas onde vocês estão, né, dos negócios que vocês estão suportando, tá. Então, podemos ir em frente aí. O Geraldelli está me apoiando aqui nesse evento, né, Geraldelli. Daqui a pouco ele assume o bastão aí para mostrar um pouco mais da tecnologia aplicada. Mas ele que está trocando os slides para a gente aí. Então, Geraldelli, você pode já avançar, né. Eu ainda estou vendo aqui a tela que não é a do Geraldelli, eu acho. Agora é. Bom dia, pessoal. Muito bom, Geraldelli. Bem-vindo aí. Super bem. Então, nós faremos uma duplinha aqui e nosso time de apoio aqui é de olho no chat para nós. Pode ir em frente, então, aí, Geraldelli. Vamos rapidamente à nossa missão. A Alfa é uma empresa que está no mercado brasileiro há 17 anos e temos usado a tecnologia da Microsoft, né. Nós somos totalmente focados na tecnologia da Microsoft, que é uma empresa de consultoria, sim, mas que tem o viés tecnológico da Microsoft. Não entregamos outra tecnologia, né. E fazemos, então, essa transformação aí dos negócios e dos processos de negócio dessas empresas usando a tecnologia da Microsoft. Então, a nossa missão aí há 17 anos no Brasil. A Alfa, ela tem mais tempo, né. Ela é uma empresa dinamarquesa. A gente vai ver isso no próximo slide agora que o Geraldelli vai abrir. Uma empresa aí que trabalha com tecnologia Microsoft há 20 anos. E antes disso, ela trabalhava com uma das tecnologias de gestão que a Microsoft comprou, né, que era o Xaptal. O Xaptal é dinamarquesa e a Alfa é dinamarquesa. Então, ela já entregava o ERP que veio a ser comprado pela Microsoft mais tarde, né. Então, seguiu como um dos principais parceiros aí também para a questão do ERP. Além do CRM, do front office e agora Power Platform, no code, low code, que é o que a gente vai olhar, né. Então, uma empresa espalhada pelo mundo, 15 países. Vou levar só um pouquinho mais o Geraldelli. No Brasil, estamos, temos quatro escritórios regionais aqui. São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. É uma estrutura de 232 pessoas totalmente orientada para a Microsoft Business Application, né. E nessa família do Business Application, pessoal, está o Power Platform, né. Uma tecnologia ali de low code, no code. A gente vai falar bastante, né, durante o evento sobre essa tecnologia. Pode avançar mais um pouquinho, Geraldelli? Então, a oferta da Alfa no Brasil, né, e que é muito parecida com a Alfa Global, né, nos outros países, ela, de fora para dentro aqui, ou de dentro para fora. Vai, começa pelo cliente, né, no centro. E vai circundando esse cliente com soluções tecnológicas. Vocês têm o terceiro layer ali, o terceiro quadrado vermelho, né. Vocês vão ver ali o Microsoft Business Application e Power Platform. Do lado esquerdo, o Microsoft Modern Workplace. Do lado direito, Analytics e Azure AI, né. Então, a Alfa, no Brasil, muito focada nesse tripé tecnológico Microsoft. Mais para dentro, entregando esses projetos em Waterfall, em Agile, né. E também com práticas de MVP e Start and Go, que são aqueles projetinhos rápidos. A gente vai falar um pouquinho disso lá no final do evento, tá. Depois que vocês apreciarem aí a Power Platform, né. Os recursos de no-code, low-code da Microsoft. Como é que a gente tem levado para os nossos clientes, né, umas portinhas de entrada, né. Uma delas tem a ver com esse MVP. Fazer uma solução bem rápida ali, né, que agregue valor e que crie uma primeira pegada, né. De uso dessa tecnologia e de valor gerado a partir dela, né. Então, a gente vai falar disso mais para frente. A Alfa ainda mantém toda uma área de consultoria, de desenvolvimento, de serviços gerenciados, né. Para o pós-projeto. Mantemos um centro de capacitação, né. É a parceria ali com a FYI. Essa empresa é nossa, né. Ela treina, né. Network, treina vocês. Se vocês tiverem interesse em se capacitar em Power Platform, né. Ela mantém as academias recorrentes, dá para fazer as certificações por lá também, tá. Licenciamento também fazemos. Temos algumas soluções cross e por indústria, né. Sempre usando a tecnologia Microsoft, né. Então, a gente costuma dizer ali que somos One Stop Shop por isso, né. A gente acaba abarcando ali muito em termos de consultoria, muito em termos de serviço, né. Pode avançar, Geraldo. São centenas de clientes no Brasil. O foco hoje vai ser o Power Platform. Por isso que eu botei a elipse ali amarela. Mas pode avançar, Geraldo. Então, são centenas de clientes no Brasil. São milhares aí pelo mundo. Então, esse tripé tecnológico aí, ele se compõe. Nós vamos falar um pouco também dessa questão da plataforma. E onde que o Power Platform, né. Ele se encaixa nessa plataforma. Geraldo tem um slide desse para nós aí na apresentação. Que vai ser muito legal. Então, muitos desses clientes usam Power Platform. Outros usam Dynamics e Power Platform. Outros estão usando AI e Analytics junto com Dynamics, junto com Office. Enfim, então tem toda uma combinatória dentro desses clientes de boas tecnologias Microsoft. Para que a gente já atinja ali a nossa transformação e os nossos objetivos, né. De melhoria de processo, né. E, enfim, e ganho, né. Ganho no sentido de tempo, né. De agilidade, enfim. Então, a gente vai dar uma olhada ali. Começa com esse processo. Pode avançar um pouquinho mais, Geraldo, por favor. Muito bem. Então, aqui a gente já foca no tema do webinar, né. No-code, low-code. Esse mercado está, assim, muitíssimo acelerado. Pode dar um enter aí, Geraldo. Vamos direto para ele aqui. Aqui tem algumas forças desse mercado, né. E a Microsoft está entre elas, né. Então, algumas excelentes empresas, né. Focando na questão do low-code e no-code. Microsoft ali, super bem posicionada, né. Outras ao redor, né. Acho que as mais notórias ali, Salesforce, né. Que a gente enfrenta bastante aqui no Brasil. E também em outros países, né. Pelo mundo. ServiceNow, também uma força interessante, né. Que também traz ali uma tecnologia de low-code e no-code. Recém-chegada aí ao Brasil, a PEGA. Que está um pouquinho mais para baixo. É. Enfim, muita gente competindo. Naturalmente, quando o Gartner faz esse tipo de análise, pessoal. Eles focam bastante na questão low-code e no-code. Mas eu sinto que tem uma adjacência de Microsoft aí, pessoal. Que, naturalmente, não entra nesse cálculo aqui do Gartner diretamente nessa matriz, tá certo? Porque se entrasse, seguramente a Microsoft estaria mais à frente nesse quadro de líderes, né. Talvez bem destacada, né. Eu até brinco caindo fora do quadrante, né. Isso a gente vai tentar trazer para vocês, para que vocês usem esses elementos também na hora da decisão, né. Quando você compara lado a lado as tecnologias de low-code e no-code, tem os líderes ali, como vocês estão vendo. Alguns no Brasil, outros não. Mas quando você traz o stack Microsoft, né. Essa pilha de tecnologias, né. Essas plataformas complementares, né. Por exemplo, Teams, né. Em modern workplace. E acopla com essa questão do low-code e no-code. Ou office, enfim. Alguns elementos que não são considerados nesse tipo de matriz, eles aparecem, né. O que faz com que a Microsoft tenha ali um enhance, né. Sofre uma alavanca ali, né. Melhora, né. Ficaria muito mais interessante, né. Do ponto de vista de negócios. Eu sei que eu tenho o viés, né. De tecnologia Microsoft. Eu digo alfa people, né. Porque a gente vive dessa tecnologia. Mas hoje a gente olha ali e sabe que a decisão foi a mais adequada, né. Já que a gente tinha que escolher uma canoa para colocar o pé, né. Em termos tecnológicos, para continuar sendo consultivos, né. A opção pela tecnologia da Microsoft, hoje, nossa. A gente agradece todo dia a decisão. Talvez não lá no começo. Eu acho que a Microsoft, ela avançou demais nos últimos anos. Principalmente depois do SAT ali, a partir de 2014. Mas hoje a gente não tem dúvidas, né. O que tem em volta, né. De tecnologia aplicada para negócio. Dá muita liberdade para a consultoria. E para o conseguinte e para o próprio cliente. Eu sei que aqui é chapa branca, né. Falando alfa people. Mas certeza, tá pessoal. Estudem, debrucem em cima disso. Vão olhar esses elementos todos, né. Eu sei que tem muita gente de negócio aqui também. Mas vale a leitura. TI seguramente está fazendo essa leitura. Então, nesse contexto. É só para trazer essa visão para vocês, tá. Então, eu acho que a Microsoft está muito bem posicionada aqui. Mas ela vai muito além, né. Quando você olha essas plataformas adjacentes, né. E a gente vai falar mais disso à frente. Pode avançar, Geraldo. Então, mais as forças aí no mercado low-code. Microsoft é uma delas. Aqui, as famosas estatísticas, tá. Então, tem o Source aqui embaixo. Mas é isso. Assim, um backlog de desenvolvimento de apps. É monumental, pessoal. Não sei o que vocês estão sentindo aí. Muitos de vocês aqui também, provavelmente nessa hora, né. Estão atrás de recursos, né. As empresas, de uma forma geral, de tecnologia, apesar do sofrimento aí da pandemia, né. Muita gente perdendo parentes, entes queridos. Enfim, sofrendo, né. Tem um outro lado aí, que é a tecnologia acelerou de um jeito absurdo. Não estritamente no Brasil. No mundo, né. Acho que vocês devem sentir. Em parte, pessoal, por conta desse backlog. Tem um backlog. É fenomenal agora, né. Todo mundo sofrendo. Vocês devem estar procurando recursos também. Tá todo mundo procurando recursos. Sofrendo assédio internacional, né. Porque o Brasil tá barato. Então, o Brasil é um país barato. Bom, por um lado, né. Pra essa exportação, né. O duro é que os cérebros vão embora, né. Vão trabalhar pra Portugal, pra Irlanda, pra Malta, né. Então, pra lugares incríveis aí, né. Uma pena, né. Acho que o Brasil tá perdendo uma chance incrível aí. De ter uma massificação, né. Da nossa juventude, né. Em termos de TI, nessas últimas décadas. Eu tô com 52 aqui. Me formei em 85. E, nossa, cara. Se a gente tivesse investido mais, né. Aproveitado melhor essas décadas aqui. A gente teria simplesmente arrebentado, né. Nos dias de hoje. Dado o volume, né. De demanda por tecnologia. Principalmente cenários de crise. Como esses que nós estamos vivendo, né. Então, aí, algumas estatísticas. Pra chamar um pouquinho a atenção. Tem muita coisa ainda no papel e no e-mail. E esse tipo de tecnologia low-code, no-code, pessoal. É um grande facilitador. Pra gente terminar, né. Extinguir, né. Com essas questões. Com esses processos que ainda dependem de canais. Mais tradicionais. E, enfim. O próprio papel que ainda continua existindo. Bom, enfim. O Gartner também traz mais uma estatística aqui no final, né. Olhando a bola de cristal, né. Que muito disso vai ser low-code, no-code. Então, é um instituto focado, né. Então, quem sou eu aqui pra duvidar, né. Enfim. Tá em linha com o nosso evento aqui, tá, pessoal. Então, estatísticas. Pode avançar, Gerardelli, mais um pouco. O que se busca. A gente foi dar uma olhada aí no mercado também, né. Na verdade, essa questão do low-code, no-code pra nós, pessoal. Sempre existiu. Lá em 2004, quando a gente começa a trabalhar com a tecnologia da Microsoft aqui no Brasil. A primeira aplicação de negócio deles, né. O Microsoft CRM, né. Versão 1.2, né. A 1.0 foi nos Estados Unidos em 2003. A 1.2 foi em 2004 aqui no Brasil. Ela já tinha um viés. Você já conseguia, por exemplo, criar formulários, né. Com arrasto e solta. Já tinha ali todo um frame, né. Desenvolvido, né. Recursos de autenticação já com a AD. Então, já tinha uma série de facilitadores. Então, em 2004, você já tinha esse conceito, né. Começando, né. Embrionário ali, né. Do low-code, no-code. Na verdade, pessoal. Eu até vou mostrar a idade aqui, beleza. A primeira vez que eu programei com uma ferramenta de altíssima, nível, né. Foi em 1993. E você tinha as ferramentas 4GL, né. Quem tá mais velhinho aqui sabe, né. Então, essas ferramentas 4GL, elas já eram assim. Eu fiz ciência da computação. Então, lá atrás, você programava em Pascal, né. Ia pro COBOL, enfim, né. Usava tecnologias ali, linguagens estruturadas. E era um parto, né. Você tinha que fazer até o algoritmo de inserção de registros, né. Isso nos anos 80, né. Me formei ali. Comecei a trabalhar com TI em 85. E aí, é isso aí. Você tinha que, né. Fazer até o algoritmo de inserção de deleção, né. De update de registros, né. Você tinha que trabalhar com performance de algoritmo pra ter uma performance melhor no que seria o seu sistema no futuro. Então, era mais baixo nível. Não chegava a ser o cartão perfurado lá, né. Mas, ainda assim, você tem que pensar em tudo, né. Inclusive, nos algoritmos de CRUD, né. Pra fazer o CRUD. Você tinha que pensar em como você ia armazenar, né. Vem até antes do conceito de banco de dados, né. Mas aí, cara, já em 93 surgem as linguagens 4GL. Que aí, pra programadora, era uma alegria, né. O cara não precisava mais dar comando, né. Pra criar arquivo, né. Pra abrir arquivo, né. Já tava num altíssimo nível aquilo. Então, ele conseguia programar com uma produtividade muito maior. E sem ter que ir lá no detalhe. Ele não se preocupava com algoritmo, né. Já tinha, na verdade, os algoritmos desenhados por traça. Você dava um comando de abertura de arquivo, de inserção, de localização, update. E já tava lá o algoritmo. Então, ninguém mais se preocupava com isso. A gente até começava a brincar, sabe. O programador Nutella, que todo mundo fala hoje. Esse cara já começa a existir em 93 e eu tava lá. E aí, ninguém mais queria ficar construindo COBOL. Construindo Pascal. E fazendo aquelas linguagens estruturadas. O cara já parte pros 4GL. Porque sobe 10 degraus, né. Só que isso não para. Então, você já pega ali em 2004. A tecnologia da Microsoft chegando no Brasil. E ela já chega com esse conceito. Só que de lá pra cá, o negócio só acelerou. E o que eles estão buscando é exatamente isso. Velocidade, agilidade. Essa multi-experiência, né. Que esse tipo de tecnologia traz. O poder da governança. Já que a gente vai delegar mais, né. Porque esse último elemento que é disponível pra todos, né. A gente vai delegar mais. Vai precisar fortemente dessa questão de governança também. Então, são elementos que o low-code e o low-code estão trazendo. Vocês vão poder observar isso. Quando o Geraldelli abriu o laboratório dele ali e começou a dar o alt-tab. Eu não vou nem fazer enquete aqui. Mas eu me atreveria a dizer que metade do grupo que tá aqui já até tá usando essa plataforma da Microsoft. Já tá fazendo seus ensaios ali, né. Seguramente uma grande parte desse grupo tem o Office 365. Lá dentro do Office, você tem free o Power Platform, né. O Power Apps, por exemplo. Pra poder construir aplicações. Naturalmente com o limite, né. Microsoft quer que você teste aquilo, né. O limite seria a base de dados ser o Excel, por exemplo, né. Com um conjunto de linhas ali possível. Mas já tá. Então, pra quem tem o Office aí, não sei a partir de que E. O Power Platform já tá dentro pra brincar. Naturalmente é brincar mesmo, né. Você até consegue montar uma aplicação pro teu negócio e tal, mas quando você quer transformar aquilo numa aplicação ainda mais corporativa, daí você tem que partir pro licenciamento. Certeza que uma boa parte do grupo aqui, até se alguns quiserem mandar aí um sim, sim, sim. Eu já tô experimentando, já tô usando. Manda que as meninas depois falam pra gente aí quantos mandaram sim. Vocês vão perceber que desse grupo que tá aqui, uma boa parte já tá experimentando. Essa coisa, ela ganhou força a partir de 2016, né. Essa questão da Power Platform começa a ganhar força. E nesses últimos anos a coisa acelerou muitíssimo, né. Microsoft, né. Mas o low-code e no-code em geral, né. Vocês viram as forças ali, como é que essa coisa caminhou, tá. E aí esse quinto elemento que eu coloquei aqui, que é o pra todos, pessoal. Tem mais um slide que eu trouxe pra vocês aqui. Geraldo, ele pode abrir. É isso aqui. A gente tá brincando que chegou a hora do business designer. Lógico que... Ó, tem um monte de gente mandando aqui. Sim, estou com projeto. Sim, sim. É isso aí, moçada. Virou febre. Seja com a tecnologia da Microsoft, seja com outra tecnologia de low-code e no-code. Virou febre. Então, a gente brinca que, de fato, chegou a hora do business designer, né. Gente de negócio que vai poder falar grosso, né. Que vai poder montar aí as suas próprias aplicações. Naturalmente, a gente tem aquela preocupação, né. Enquanto consultoria e vocês aí que fazem a gestão, né. Do dia a dia da TI, nas empresas. E vocês vão ter uma preocupação muito grande com governança. E tem que ter, tá. Então, a consultoria tem. Vocês vão ter, já anotem aí esse capítulo. Governança em TI, pessoal, sempre foi importante. Mas com esse tipo de tecnologia é mais do que nunca. Porque ela é muito legal, muito flexível. Dá pra fazer coisas. Inclusive, eu vou aproveitar aqui. E deixa eu botar no chat uma coisa que eu vi essa semana e arrepiou meu cabelo. Eu falava disso lá atrás, cara. Em 89, eu tava fazendo um algoritmo pra... Pra uma máquina de inferências, né. Porque a gente chamava de máquina de inferências, né. Pra decidir qual era o vinho que ia melhor com determinadas comidas, né. Isso era feito num 3090 da IBM, né. Então, o negócio é ridículo. Era um princípio de AI, né. E hoje tá aí, baratinho, né. Você compra ali o serviço da Microsoft, vai lá no Azure, pega ali o componente de AI. Enfim, tá tudo lá atrás. Você só tem que submeter o seu dado lá e os algoritmos, né. Todo modelo matemática estatístico lá tá pronto pra consumo, né. Mas na época eu montava. E juro, nessa época, cara, a gente já sonhava. Não sei, assim, o pessoal que tá mais velho. A gente montava sintetizadores de voz. Negócio besta, cara. Brincadeira de criança, né. Sintetizador de voz, né. E aí a gente fazia os programinhas começarem a falar. Com aquele jeito meio metálico, meio besta, tá certo. Mas deem uma olhada nisso que eu mandei aqui pra vocês no chat. Cara, eu dizia isso lá, né. Eu falava, porra, o programador vai acabar em algum momento, né. Porque aí nós vamos ter um cara de business designer dizendo o seguinte. Ele vai falar com a máquina, na verdade, né. Ele vai dizer pra máquina que, olha, eu gostaria de fazer uma aplicação de gestão de pedidos de amostra. Aí o computador falou, ah, legal. Então o computador vai interpretar isso. Pra essa gestão de amostras, a estrutura de dados principal é propriamente o tipo de amostra solicitado. E o tipo de amostra solicitado, ele vai ter uma chave que é o código do produto. O código de produto, pessoal, ele pode... Aí você vai falar com a máquina, né. Ele vai ser encontrado na base de dados tal, na tabela tal. Talvez ninguém diga isso. Vá no cadastro de produtos do SAP. Talvez eu dê essa informação. E ele saiba, né, o que é um cadastro de produtos no SAP. E vá buscar. Ou então vá buscar na engenharia de produtos do SAP o código, né, do produto. E esse vai ser o campo-chave da nossa requisição de amostras. Além desse campo-chave, eu preciso que dessa base legada venha, juro, caras, tá indo nessa direção. Então esse low-code, low-code que o Geraldo L vai mostrar daqui a pouco, ele não chegou nesse rigor ainda. Mas essa é a direção. Então no futuro, pessoal, não é adivinhação. A gente já falava disso lá atrás. O que a gente tá vendo é a materialização, né. O que é surpreendente. É essa construção. Então você tinha as ferramentas case do passado, né. Eu trabalhei na digital também, né. Você tem o Rally ali também, nos anos 80. Exatamente nessa direção. Já se almejava isso. Mas agora a realidade chegou e tá barato, né. Então essa que é a graça, né. Depois dêem uma olhada, né. Processamento de linguagem natural nesse Hyperlink, né. Em cima do Power Platform. Ou seja, se quer, você vai precisar do arrasto e solta, né. Se você tiver saco, você fica na frente da máquina dizendo o que você quer, né. E modelando a sua aplicação de negócios. Consegue imaginar uma maluquice dessa? Então é nesse sentido que a gente tá falando que chegou a hora do Business Designer, né. Com certeza essa linha de baixo, a gente vai responder, né. Vai responder vários desses elementos, né. Restrições orçamentárias. Restrições de tempo de equipe, né. Principalmente equipes técnicas, né. A questão do entendimento de requisitos, né. Processos que eram manuais. A gente viu algumas estatísticas ali, disparo de e-mail e papel, enfim, né. Caras, a ideia é resolver essas coisinhas. E vejam como eles se preocupam também com a questão de governança. Principalmente o Shadow IT, né. Grandes empresas, pessoal, nós vamos falar disso no próximo slide aqui. Acho que podemos até avançar, né. Chegou a hora do Business Designer, né. Até colei, né. Isso aqui que eu li essa semana, que é curiosíssimo, né. Então, exato. O cara, se ele tiver alguma lógica na cabeça dele e souber o que é o negócio, ele é um candidato a ser esse Business Designer, né. Usando esse tipo de tecnologia de low-code, no-code. E aí a importância da governança. Dá um enter aí, Gerardelli, pra gente. Vamos trocar um pouco aqui. Oportunidades. Eu acho que a principal oportunidade, na minha opinião, pessoal, tá aqui. Pensem na vida de vocês aí, dentro do negócio de vocês, né. Mesmo as pequenas, pessoal, elas estão indo nessa direção aqui, né. Que é ter grandes sistemas, que são o core da empresa. E em volta, um monte de penduricalho, beleza. Alguns desses penduricalhos, pessoal, não estão tão sistematizados, né. Esses penduricalhos de processo, que eu digo, né. Como se a gente aproveita que as estatísticas estão ali pra trás. Você vê que tem algumas estatísticas ali, 37%, acho, né. Falando ainda de papel e troca de e-mail. Pra alguns dos nossos processos. Isso na exclusividade das pequenas, né. Nas grandes, a gente continua encontrando. E nas grandes, então, nossa, cara. A diversidade é enorme. A gente tem grandes contas aqui com a Alfa no Brasil e no mundo. Quando você aproxima pra dar uma olhada, pessoal. Bota a lupa ali pra começar a enxergar. Sem brincadeira. São dezenas e dezenas de sistemecos. Não tem nada de errado. Foi o que ajudou a empresa a chegar naquele ponto. Tá certo? Ela foi construindo soluções ali, meio departamentais. A gente está vivendo uma diversidade de tecnologias, tá certo? Muitas tecnologias distintas. Resolvendo problemas pontuais desses departamentos. Às vezes, até soluções que atendem mais de um departamento, enfim. Mas que não são tão kernel da empresa. Grandes empresas, acreditem, pessoal. Que tem servidor embaixo da mesa. Ou seja, não está no inner circle de servidores, aquela aplicação. Embaixo da mesa. E que supre uma área ou algumas áreas amigas ali. Com orçamento local, cara. Que passou a margem da TI. O tal do Shadow IT. Quem é de TI aqui sabe, cara. Às vezes, nosso time de TI, da nossa empresa, ele se surpreende, cara. Ele fica sabendo o quê? É até engraçado. Ele fica sabendo. Ele é o cara da TI e ele fica sabendo o quê? Tem um troço rodando lá. Um servidor embaixo de uma mesa. É um negócio curiosíssimo. Ele toma susto. Não sei se vocês já viveram isso. Mas a gente já encontrou vários desses caras. O Shadow IT. Está tudo escondido, né? E sem brincadeira. O departamento comprou, meteu embaixo da mesa, cara. E distribuiu ali. E tem um monte de gente vendendo isso, né? Tem grandes vendors, inclusive, pessoal. Que eles até preferem nem envolver a TI na conversa. Ele quer ir direto com a área de negócio e quer resolver ali. Você tem acesso à internet? Ele pergunta. O cara fala, tenho. Cara, você vai usar isso aqui, beleza? Esquece a tua TI. Vamos fazer a brincadeira aqui. Estou exagerando, tá, pessoal? Mas tem, tá? A gente tem encontrado. E tem isso para tecnologias distintas. Tem isso para processos que foram arranjados ali de forma não tão ortodoxa, né? Uma coisa meio louca ali, mas heterogênea, né? Que resolve o problema localmente. Essa é uma tremenda porta de entrada. Uma tremenda oportunidade para esse tipo de tecnologia, tá? Do low-code, no-code. Dá uma limpada nisso aqui. Se você adota uma dessas plataformas e, de repente, lá, dos seus 100 sistemas satélites, você derruba ali uns 50, pessoal. Putz, já deu uma higienizada e vocês sabem o que está por trás disso, né? Custo de propriedade, né? E custo de propriedade, pessoal, não é só enxugar a quantidade de fornecedores e tecnologias que você precisa estudar e manter gente habilitada dentro do negócio, né? É também o risco, né? A diminuição desse risco, né? A melhoria na governança, né? É tudo isso que eu estou falando, pessoal. É chover no molhado, beleza? Eu sei que vocês estão pensando nisso o tempo inteiro. E tem que pensar mesmo. Mas eu vejo aqui uma das grandes oportunidades, tá? Sistema satélites. Não queira usar o low-code, no-code de cara para trocar o seu ERP, para trocar o seu CRM, né? Porque eu acho que aí são soluções mais amplas, mais enraizadas, são corporativas, sim. Não estou dizendo que o low-code, no-code não deva ser olhado para soluções corporativas. Tem, sim. Ele está aí para produzir coisas corporativas, seguramente. Mas, olha, o mato está alto, viu? Na maioria das empresas, a gente tem visto isso, o mato está altíssimo. Ou seja, tem muito mato para cortar. Então, prioriza, seleciona e corta o mato. Até tem um case que a gente abriu aí, que foi o da Basf, né? Até agradeço o pessoal do marketing que usou um case bem pertinente. O da Lynx também é legal. Mas o da Basf é sensacional. Até usei o exemplo de amostras, porque esse da Basf é isso, né? O cara tem lá o SAP até o último chute de cabelo. Tem o Salesforce também até o último chute de cabelo. Como é que a Microsoft se aproxima falando de business application para um cara desse? A porta. São aquelas dezenas e dezenas de sistemas satélites, né? Tinha um ali que era de amostra, né? O vendedor ia para a rua e pegava um pedido. Ou mandava um e-mail de amostra. Esquece, cara. Mete um app ali em duas ou três semanas. Com arrasto e solto. E esse app fala com o SAP. Faz todo o regime de aprovações, tá certo? Pede todas as aprovações para quem tem que pedir, né? No smartphone, dá os push notifications lá. O cara aprova. E entrega com o SAP. Ponto final. Coloca lá. E aí o SAP cuida da logística e bota a amostra na casa do cliente. Então ele resolveu um probleminha ali, cara. Em duas ou três semanas, com investimento baixíssimo. E tirou da frente. Quais outros desses apps podem ser colecionados? Então essa visão aqui do sistema satélites, né? Aqui é uma grande oportunidade para nós. Entrar pela portinha do pequenininho. Vamos limpar, tá certo? Vamos deixar os grandões lá. Não vamos mexer com eles no V0. Mas vamos limpar. O Gerardelli vai mostrar tecnologia ali para a construção desses apps rapidamente. E também integração com os grandões com os quais a gente não vai querer mexer no V0. Como é que eu uso um Power Automate ali para falar com esses caras? Sem precisar me preocupar num primeiro momento ali em replace. E eventualmente até em construções mais elaboradas de web services ali para integrações. Tá bom? Então vamos lá. Pode ir para o próximo, Gerardelli. Então essa é uma bela porta de entrada. Sistema satélites. E aí descendo um pouquinho mais, a gente pode pensar em modernizar sistemas. A gente pode pensar em surround, né? E colocar coisas em volta. O Gerardelli dá um enter rápido ali. Dá um beck ali. Só para o pessoal poder ler pelo menos. Depois isso aqui, pessoal, vai estar gravado. Vocês podem assistir depois com calma e tal. Mas mantenha ali só um pouquinho na tela. É isso aí. Otimize experiências de execução de processos, tá certo? Por exemplo, para funcionários. A gente tem vários CSCs, por exemplo. Hoje, usando essas plataformas. Então o cara quer pedir uma minuta, quer pedir umas férias, precisa de aprovação de alguém, antes de botar gente trabalhando para ele. Perfeito, cara. Eventualmente você tem uma ferramenta depois para a última milha, né? Do que o cara está solicitando, por exemplo. Uma ferramenta jurídica para depois o jurídico mandar brasa ali no processo. Mas antes disso, pô, será que eu preciso montar um portalzinho rápido para um CSC? Será que tem que ter um appzinho lá na mão do cara que está no canteiro de obras? Ou que está visitando cliente, né? Tá vendo ali? Automatize execução de tarefas manuais para identificação de gaps, enfim. Tem checklists. A gente está com um projeto muito legal numa grande construtora. Acho que até o Geraldo deve se envolver com esse projeto, Geraldo. Depois, não precisa entregar o santo, mas fala um pouco, cara. Exatamente isso. O cara tem lá centenas de pessoas fazendo vistoria de obra. O cara vai com o appzinho lá na ponta. Tira um monte de foto, laudo, tá certo? Preenche atributos. E dentro de casa já está rolando um workflow feroz. Que aí sim vai precisar do CRM, do RT para dentro, né? De sistemas de engenharia mais pesados. Mas lá na ponta, na captura, cara, aquela multi-experiência em cima de um app que foi construído ali e integrado à pré-existência. Então é disso que a gente está falando. Vamos modernizar coisas. Vamos limpar, sumir com papel, fazer uma coisa mais consistente, né? Uma coisa mais resiliente em termos de processo, né? O low-code e no-code pode ajudar super aí. Pode ir, então, Geraldo. Peço desculpas aí. Então, está vendo ali? Gestão de despesas, auditoria, inspeção, solicitações administrativas. Cara, aí são alguns exemplos do que a gente está falando ali de modernização de coisas, tá certo? Tem alguns exemplos de surround, né? Vamos botar em volta, né? Então, ali não seria o modernizar só. Seria também... Pode dar um enter aí, Geraldo, no surround. Seria acoplar, né? Construir coisas aí em volta. E, eventualmente, até expandir coisas. Então, alguns bons exemplos aí de portas de entrada também, tá? Que não deixam de ser, muitas vezes, os tais dos sistemas satélites, né? Que eu estava mencionando ainda há pouco no slide anterior. Pode dar enter aí, Geraldo, ali também no surround. Na visão 360, está vendo ali, ó? Aplicativos, manutenção, enfim. São só ideias, tá? O expandir, está vendo? Customize apps nativas e processos anênicos usando o editor. Além disso, construa e aproveite o stack. Lembra que eu falei de stack? Se você olha lado a lado as tecnologias de low-code, toma aquele posicionamento de líder. A Microsoft é um dos líderes. Só que agora que você bota a Microsoft dentro desse stack, né? Onde tem um Azure lá, com recursos de IoT, de AI, banco de dados, né? Dataverse. E traz o Modern Workplace. De dentro de um Teams, eu posso consultar o meu app. Ou de dentro do meu Teams, eu posso estar usando já um chatbot junto com um AI Builder ali. Enfim, me ajudando na construção de alguma coisa. E com esses recursos malucos aí que estão chegando, né? De construção de apps, né? Com recursos de voz, né? Com linguagem natural. Para quem já brincou com o Power BI, né? O Power BI tem uma interface dessa, né? Você pode escrever a pergunta que você quer para a base de dados. Ou pode falar a pergunta para a base de dados, né? Coisas simplórias, né? Recursos aí de voz, né? Mas que estão indo para o lado da sofisticação, né? Com o AI e mais, né? Para virarem os construtores dos apps que a gente precisa. Então, são portas de entrada, tá, pessoal? Como sugestões aí para nós. Muito bem, pessoal. Podem dar mais um enter aí, Gerardelli? E a gente só fecha isso, né? Enfim, esse destino, né? Dessas construções, dessas portas de entrada, né? Para MVPs ou mesmo, como eu disse, né? Para soluções aí mais abrangentes, corporativas, né? E até apps temporárias. Eu tenho uma dor para resolver. Eu estou para trocar de casca aqui. Eu estou para trocar uma grande tecnologia. Mas eu preciso de uma coisa tática aqui. Muito rapidamente. Estou disposto a gastar. Vou jogar fora daqui a seis meses ou um ano. Também pode funcionar bem, tá? Então, tanto o que vai ficar de forma corporativa. Quanto aqueles MVPs que podem continuar sendo meio departamentais. Mas agora, com uma política de governança mais firme. E até essa coisa do tapa-buraco ali. Depois joga fora, tá bom? Pode dar mais um enter aí, Gerardelli? Muito bem, pessoal. Então, só um arm up. Eu vou estar aqui acompanhando, né? O Gerardelli vai estar no alt tab. Vamos colocando as perguntas. Não sei se vocês têm alguma questão aí para mim. Se as meninas anotaram alguma questão até agora. Mas eu só sou entusiasta, né? Como vocês estão vendo, né? Aí vocês vão poder pensar. Putz, mas aí, cara, eu não preciso mais da consultoria. Por que esses caras estão falando para mim? Eu penso que... Depois eu vou fazer o gancho no final, né? Mostrando onde que a gente pode ajudar, né? Mas eu penso que, mesmo sendo low-code e no-code, pessoal. Essa experiência de mercado, de boas práticas. A consultoria pode agregar. Vai continuar por perto, né? Seja braço. Às vezes você está precisando ali. De fato, você terceiriza. E precisa de uma certa agilidade, né? Então, acho que a consultoria pode fornecer essa mão de obra. Pode trazer de forma mais propositiva, mais consultiva. Alguns elementos. Pelo que ela vive, né? No dia a dia ali. Frequentando lares diferentes. Vendo problemas de negócio distintos, né? Então, acho que vai continuar agregando. Mas, de fato. Eu acho que cada vez mais a consultoria vai ter que estar focada em business, né? No entendimento da indústria. Falando de negócio. Porque, de fato, low-code e no-code. E se a linguagem natural começar a valer. Aí, eu acho que... Nossa, cara. Um mundo se avizinha, né? Para negócios, tá? Então, eu passo a palavra a partir de agora aí para o Geraldelli, pessoal. E a gente vai entrar agora numa conversa bem mais técnica. Muito mais alt-tab. Acho que não tem questões aí para mim, certo? O Van, a Jéssica. E eu volto mais para frente ali para tentar dar um gancho de como é que a Alfa poderia apoiá-los, né? Na adoção desse tipo de tecnologia. Ou na aceleração dessa tecnologia que já foi adotada por vocês. E que a gente gostaria de estar lá para apoiar. Obrigado, pessoal. Por enquanto, excelente webinar. Valeu, Egon. Obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Daniel Geraldelli. Já trabalho aí alguns anos na Alfa People. E nos últimos três ou quatro anos eu tenho tido a possibilidade de estar trabalhando com a Power Platform. Então, junto com a Alfa People, a gente vem desbravando desde o início da tecnologia. Então, a nossa experiência aí tem sido enriquecida a cada projeto. Como o Egon falou, nós já participamos de alguns projetos grandes, como a Basf. Foi um case muito legal. Recentemente, nós temos um case dentro de uma das grandes construtoras do Brasil, tá? Para um app de vistoria, onde inclui funcionamento offline, amostragem de possíveis problemas através de captação de fotos e afins. Então, esse foi um app bem legal, né? Inclusive, a gente contou ali com algumas reuniões com o Microsoft e o pessoal ficou muito entusiasmado com o que a gente estava fazendo ali com a tecnologia, tá? Então, estamos na vanguarda em relação à Power Platform, tá? E aí, o que eu acho importante, antes da gente começar a fazer o detalhamento técnico, né? É posicionar no universo das soluções Microsoft, né? Onde está a Power Platform, tá? E olha só que legal aqui. A gente tem aqui as divisões da Microsoft, né? E a Power Platform está inserida, né? Em cima do Alicerce do Azure. Então, ela conta ali com as bases de dados, com toda a infraestrutura do Azure, tá? E o legal é que todos esses aplicativos, sejam o Office 365, seja o LinkedIn, seja o próprio Dynamics 365, né? A parte do Dataverse, que é a comunicação ali com os aplicativos de comunicação das empresas. Para todos esses segmentos, nós temos conectores. Então, a Power Platform, além de utilizar o Alicerce, todo o Alicerce e a infraestrutura do Azure, ela tem uma facilidade nativa que a própria Microsoft disponibiliza para a plataforma, tá? Então, através dos conectores, a gente consegue, por exemplo, utilizar serviço de Customer Site, serviço de Customer Voice, tá? Inteligência artificial, ter ali uma integração muito facilitada com o Multiluke ou com o Teams, fazer a utilização de um app misto utilizando um Excel ou uma base de dados. Então, eu tenho uma flexibilidade absurda quando eu pego essa ferramenta low-code e insiro ela no universo Microsoft, de business application, tá? Então, a possibilidade aqui de utilização é muito, muito grande. E o mais importante é essa integração com todo o universo Microsoft, ela é interessante, só que existe um mundo à parte, né? Mundo de aplicativos de terceiros. Então, a Power Platform também é muito forte, né? Em te oferecer uma integração com sistemas terceiros, com sistemas de outros fornecedores, utilizando uma ferramenta low-code, no-code, tá? Então, essa inserção aqui, onde ela se posiciona no universo Microsoft, no universo de business application, é muito interessante, porque isso fortalece ainda mais essa plataforma low-code, no-code, tá? Entrando um pouquinho no cenário mais técnico, eu vou posicionar para vocês, eu vou mostrar para vocês quais são os componentes, né? O que inclui aqui dentro dessa plataforma, quais são as principais ferramentas, os principais recursos, tá? Então, aqui a gente tem inicialmente o Power BI, que ele é caracterizado pela Microsoft como uma ferramenta low-code, no-code para business analytics, tá? Então, você vai construir dashboards, utilizando ali uma ferramenta low-code, no-code para isso. O Power BI foi a primeira ferramenta da família com esse intuito, tá? E aí, com o sucesso dessa ferramenta do Power BI, a Microsoft decidiu investir em todos os outros itens e caracterizando, assim, uma plataforma, tá? O Power Apps, depois a gente vai destrinchar ele, porque existem três tipos de aplicativos aqui dentro do Power Apps. Existe o aplicativo Canvas, o aplicativo Model Driven e o aplicativo Portals, tá? Então, o Power Apps te possibilita criar três tipos de aplicativos. E aí, o interessante é você entender o momento da sua empresa, entender o momento do seu projeto e saber quais desses aplicativos vão resolver o seu problema, em qual momento você os utiliza, tá? Então, o Power Apps é uma ferramenta low-code, no-code para a construção de aplicativos, tá? Essa é a definição. Passando para o quesito automação, nós temos uma outra ferramenta, que é o Power Automate. Essa ferramenta aqui, ela é sensacional, porque ela consegue, além de automatizar funcionalidades, ela tem funcionalidades para sugerir integrações entre sistemas Microsoft e também sistemas de terceiros, tá? Então, ela não serve só para a ferramenta, mas ela também serve para a integração, tá? Você consegue fazer integração entre sistemas legados através de requisições, inclusive utilizando requisições de Web API para fazer isso, tá? Então, eu posso ter um aplicativo construído em Canvas que vai integrar com uma API, uma Web API que eu tenho, eu posso fazer isso utilizando o Power Apps junto com o Power Automate. Então, eu consigo fazer aí, né, esse jogo, usar as duas ferramentas para criar uma solução, uma integração no caso aí. Uma outra ferramenta, né, que essa é a mais jovem aí da plataforma, da família, é o Power Virtual Agents, né? Então, é uma ferramenta low-code, no-code para bot, né? Então, eu consigo criar os meus chatbots ali de uma forma muito intuitiva, utilizando o conceito no-code e low-code da plataforma. Então, é tudo muito visual, tá? E o que é legal é que, além de ter esse visual facilitado na construção, eu consigo interagir, né, utilizando, por exemplo, o Power Automate com o universo fora. Então, eu posso ter ali, e eu vou depois demonstrar para vocês, mas um chatbot, né, acoplado em alguma, qualquer tipo de plataforma. E esse chatbot, ele pode, através do Power Automate, se comunicar com o mundo externo, tá? Isso é muito legal, é muito fácil fazer essa construção, tá? É muito tranquilo, eu vou mostrar aqui para vocês, como eu idealizei uma solução que eu vou apresentar aqui, tá? Então, resumindo, Power BI, tá? Uma ferramenta low-code e no-code para a construção de dashboards, tá? E para business analytics. Power Apps é uma ferramenta low-code e no-code para a construção de aplicativos. Aqui nós temos três aplicativos. Canvas, Model Driven e Portals. Power Automate é uma solução para a automação de tarefas e tem também funcionalidades de integração, tá? E o Power Virtual Agent é uma ferramenta low-code e no-code para a construção de chatbot, tá? Todos esses caras utilizam alguns pilares, né? Então, eu tenho aqui o grande, né, digamos assim, a carta na manga dessa plataforma são os conectores, tá? Então, esses conectores podem ser utilizados por qualquer uma dessas ferramentas e eles te possibilitam a conectar com várias tecnologias Microsoft e com tecnologias externas. Então, são os conectores que dão todo esse poder para a Power Platform, tá? Então, existem conectores para o SQL Server, existem conectores para o SAP, enfim, existem N conectores, conectores para o Gira. Até foi uma... Recentemente eu passei por um projeto, tá? Em uma grande empresa de seguro aí pela Alfa, que inicialmente havia sido construído um aplicativo utilizando Power Apps, tá? Só que o pessoal usou algumas outras tecnologias para fazer ali uma integração que inicialmente seria muito pesada com o SQL. E aí veio o quê? Um trabalho nosso de fazer um refactor e tornar a solução mais nativa possível, tá? E aí a gente conseguiu ali no prazo de um mês tirar toda a parte de desenvolvimento customizado usando linguagens padrões como C Sharp, usando as actions do Dynamics CRM e a gente passou a utilizar apenas o conector SQL e deixamos a regra toda ali, né? Dentro do aplicativo Power Apps. Então, além de simplicidade na solução, eu tenho facilidade depois, no momento de dar manutenção, eu tenho menos tecnologias embaixo do meu guarda-chuva, tá? Para cuidar e dar manutenção disso. Então, essas soluções criadas, elas precisam ser bem pensadas, tá? Para que você extraia o máximo da plataforma fazendo o mínimo. Então, exige aí um período prévio de arquitetura, tá? Como todo projeto. Então, falei dos conectores. O iBuilder, tá? É uma solução que nós temos aqui que democratiza a inteligência artificial de forma muito simples. Então, eu posso fazer leitura OCR, eu posso fazer o reconhecimento de imagens, eu posso, por exemplo, validar faturas de água, de luz, no caso de um upload de arquivo. Então, se a pessoa fizer um upload com um formato diferente daquele que eu treinei, que eu fiz o treinamento do meu componente de inteligência artificial, ele vai falar, olha, esse comprovante não serve, ele não é um comprovante aceito, tá? Então, o iBuilder, ele democratiza muito esse lance da inteligência artificial, porque com poucos passos, você consegue configurar ali um processo de inteligência artificial de vários níveis, tá? E o Common Data Service, né, que é a base de dados compartilhada para todas essas ferramentas, tá? Então, a minha empresa hoje, ela possui, por exemplo, o Dynamics 365. Legal, porque a base do Dynamics 365 é a mesma base utilizada pela Power Platform. Então, nós temos ali no Azure um banco de dados único que possibilita a integração muito mais facilitada dos meus dados. Eu não preciso tirar o dado de uma base e importar para outra. Simplesmente eu faço a manipulação, eu faço o relacionamento desses registros em uma única base de dados, tá? Isso é muito interessante, porque, inclusive, até o Dataverse que o Teams utiliza pode estar interagindo com essa base de dados, tá? Alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta por enquanto, Mirabelli, pode seguir. Então, nós vamos falar primeiro do Microsoft Power Apps, dos aplicativos Canvas, tá? Então, qual é o tipo de abordagem para este tipo de tecnologia, né? Dos aplicativos do tipo Canvas? A abordagem é o quê? É a interface, em primeiro lugar. Então, ele fala, a abordagem é UI First, tá? Então, inicialmente, você começa a desenvolver o aplicativo pela tela e depois você passa a fazer a integração com uma base de dados, seja ela SQL, seja ela um Excel, seja ela qualquer outra base de dados que possua um conector na Power Platform, tá? Qual a grande característica, né, de um aplicativo Canvas? Este aplicativo Canvas, a grande sacada dele, né, é que são aplicativos que podem rodar em dispositivos móveis. E o mais interessante é que quando eu construo um aplicativo Canvas, eu, construindo, não preciso me preocupar com a interoperabilidade dele, ou seja, eu não preciso me preocupar se ele vai rodar no Android ou se ele vai rodar no iOS. Por quê? Tá? Porque a Microsoft faz esse trabalho para você. o cliente, né, o seu usuário que vai acessar o Power Apps, qual é a ação que ele tem que fazer? Vai na loja de aplicativos do seu sistema operacional para celular, baixa o aplicativo do Power Apps, tá? Faz o login com a sua conta de Office 365 e a partir dali ele consegue acessar os apps que ele criou ou os apps que foram compartilhados com ele ou sua equipe, tá? E é esse aplicativo que você baixou na loja, que ele é mantido pela Microsoft, esse aplicativo é que vai dar interoperabilidade para o seu aplicativo, tá? Então, ele vai se adequar a todas as regras ali do iPhone ou todas as regras do seu Android, tá? Então, o desenvolvimento desse aplicativo você não precisa se preocupar com o sistema operacional, apenas com, né, os requisitos mínimos, que são hardware e requisitos de software, versionamento do SEO. E isso sempre tem que estar atento, tá? Então, aqui, ó, dando uma palinha do que seria o Power Apps, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um aplicativo que eu desenvolvi para celular, tá? O aplicativo Canvas, ele pode ser desenvolvido para celular, mas ele também pode, né, ser executado através de um navegador. Isso é bem legal. Então, a interoperabilidade dele é ainda mais expandida, tá? Porque eu consigo executar no sistema operacional Android, iOS e também em um navegador, tá bom? Então, aqui, ó, essa é a cara da ferramenta para o desenvolvimento. Então, desse lado esquerdo eu tenho todas as telas e os componentes que compõem essa tela, tá? Os componentes... Opa, uma atualização aqui, só um segundo. Então, eu tenho todos os componentes que fazem parte da tela ali. Deixa ele só abrir. E eu consigo o quê? Colocar ali um pouco de código, né? Low code, para fazer uma instrução, enfim, fazer a leitura de um dado, né? Ou, muitas vezes, nenhum código, tá? Aqui, ó, eu tenho toda a parte administrativa para aplicativos. Então, eu tenho todos os aplicativos. Olha só que legal. Este é um aplicativo do tipo tela, do tipo canvas. Já este aplicativo que eu construí para gestão de chamados, que é este aplicativo, ele é um aplicativo model-driven, tá? É um aplicativo mais voltado para gestão em tela, né? Em uma tela de notebook, uma tela de computador, porque ele é mais fácil de construir, tá? Eu vou falar um pouco mais dele. Ah, que legal. Aqui carregou. Então, como eu estava falando, aqui eu tenho todas as telas, tá? E tem os componentes que compõem a minha tela, tá? Então, todos esses componentes aqui, né, que são mostrados na tela, eles são, de certa forma, organizados aqui na minha trivia do lado esquerdo. E aí eu vou adicionando, né? Se eu quero inserir um novo controle, eu tenho todas essas possibilidades aqui, ó, de inserir novos controles e ir construindo a minha tela. As minhas telas, o meu sistema, enfim, tá? E aí eu posso inserir, né, tipos diferentes de galeria. Isso aqui é uma galeria, tá? Tabelas de dados, eu posso ter formulários para editar e exibir. mídias, eu tenho já gráficos prontos, tá? E eu também tenho algo muito legal que é o quê? Utilização do Power BI aqui dentro. Então, eu posso estar construindo um dashboard lá no Power BI e reutilizando ele aqui dentro do Power Apps, tá? Isso é muito legal. Eu indico muito isso para os clientes. Ah, olha, eu quero colocar no meu aplicativo um dashboard. Eu falo, olha, se você fizer ele no Power BI, o interessante é que você tem um reaproveitamento em vários lugares para esse seu dashboard, tá? Então, essa é uma coisa que eu gosto de falar, de seguir aí com os nossos clientes. Então, essa aqui é a interface do Canvas. Aqui eu tenho a possibilidade de adicionar o mesmo menu aqui de forma mais simplificada. Eu tenho aqui toda a minha parte de conexões. Então, eu tenho aqui, olha, lá no Dataverse, no meu banco de dados, eu criei uma conexão para a minha entidade chamados, comunidades, categorias, squads, né? E assim por diante. E aqui eu tenho as minhas listas lógicas, né? Que só existem aqui dentro do app. A parte de mídia, né? E a parte de configuração. Então, eu posso, aqui estou trabalhando no meu app, eu quero monitorar ele aqui em tempo de testes para saber se eu tenho algum erro ou não, tá? Então, essa aqui é um pouquinho da interface de construção para o aplicativo Canvas, tá? E o legal é que aqui, olha, eu posso estar construindo o meu app e já fazendo os meus testes de lógica em tempo real, sem precisar fazer o deploy para o aplicativo, tá? Vamos voltar à apresentação. Então, esse aqui é o app do tipo Canvas, tá? Então, só resumindo, ele é focado, né? Digamos assim, ele é focado para a construção de aplicativos, para dispositivos móveis ou também para navegadores. Então, ele se comunica com fontes de dados ou o mundo externo através dos seus conectores ou do Power Automate, tá bom? Uma coisa que é muito interessante que ele fala aqui é a parte da publicação, né? Então, uma vez que eu construí o meu app, fiz o teste no browser, né? Fiz toda a análise da minha lógica e o app está pronto para ser publicado numa primeira, segunda ou terceira ou N versões, como que eu publico ele, tá? Como que eu deixo ele disponível lá para o dispositivo do meu cliente? Então, eu venho aqui em arquivo, eu salvo o aplicativo, tá? E publico ele. Com esta publicação, em alguns instantes, o meu usuário, né? Cada usuário que estiver com esse app instalado, né? Ou compartilhado, ele vai receber um push notification dizendo, olha, existe uma nova versão, clique aqui, que você vai automaticamente ser redirecionado para uma atualização. Isso é tudo que acontece, não tem segredo nenhum, tá? É tudo feito de forma automática. Então, nós temos agora, né? O aplicativo Model Driven, tá? O que é interessante e a grande diferença do aplicativo Model Driven? Ah, eu preciso de um aplicativo para fazer a gestão do meu chamado. Ele não precisa ser um aplicativo com uma carinha específica. Ele pode ter aqui este layout e é muito parecido com o layout dos aplicativos do Dynamics 365, tá? Então, se eu preciso de um app que não tem tantas características customizáveis de telas ou de tratamento de dados, eu posso utilizar o Model Driven. Por quê? O Model Driven, ele vai olhar sempre para a fonte de dados. Então, se eu crio aqui uma opção de menu, esta opção de menu é referente a uma tabela no meu banco de dados, lá no meu Dataverse, tá? Se eu tenho um formulário, esse formulário, ele está relacionado também a uma tabela lá no Dataverse. Então, por isso que ele fala que a abordagem é o Data First, ou seja, é o dado primeiro. Então, eu tenho que ter a estrutura de dados, ou seja, eu tenho que ter as minhas tabelas criadas no banco com os seus atributos, os seus campos, né? E somente a partir disso eu consigo criar este meu app Model Driven, porque eu preciso do dado, da tabela lá no banco de dados para criar o aplicativo, porque ele só se refere a entidades já criadas e publicadas no meu ambiente, tá? E o legal é que essas aplicações, elas já são responsivas por natureza, tá? Então, se eu fizer um zoom menorzinho aqui, ele já vai se adequar para mim, ele já vai se adequar, tá? Então, conforme eu for aumentando, ele vai adequando para mim a visualização, tá? O que mais que a gente fala desse cara? Eu posso aqui, como vocês estão vendo na imagem, eu posso abrir ele também num dispositivo móvel, tá? Posso estar incluindo dashboards nesse. Então, olha só, a grande diferença, poxa, preciso de um aplicativo para celular, mas esse aplicativo precisa ser muito customizado. Então, eu venho para o Canvas. Ah, eu preciso de um aplicativo sem muita customização, apenas para gestão do dado. Então, o ideal é o quê? O Model Driven. Este cara vai te atender, tá? Poxa, agora a gente vai para o terceiro app, que é o Portals, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso de um aplicativo, e aí é o grande diferencial do Portals, que não consuma uma licença Office 365. O Model Driven e o Canvas obrigatoriamente consomem uma licença de usuário, tá? Do Office 365. E aí, a grande sacada da Microsoft é, poxa, como nós fazemos para que um usuário, né, que não tem uma licença Office 365 da empresa, acesse algumas informações, né? Então, foi criado o Power Apps Portals. Este aplicativo, ele é voltado, né, para a web. Ele é responsivo, mas ele é voltado para a web. Como o próprio nome diz, ele é um portal, tá? Onde a empresa disponibiliza para o cliente um login através de um cadastro de contato, ou seja, eu tenho lá no meu CRM, na minha base do Dataverse, um contato, e esse contato vai fazer o acesso através do Portals. Então, eu não consumo nenhum tipo de licença aqui, tá? E eu consigo disponibilizar, por exemplo, para o meu cliente, um acesso aos chamados que ele abriu, e para ele estar acompanhando, né, o atendimento de cada um desses chamados. Então, o grande X da questão do Portals é exatamente esse. Não preciso consumir uma licença, não posso consumir uma licença do Office 365, então, o seu aplicativo é o Portals, tá? Porque aí você vai ter uma licença totalmente diferenciada, tá bom? Alguma dúvida até aqui, falando dos três aplicativos? Até agora, pessoal, ainda não mando nada. Acho que está bem claro. Tá bom, legal. Aqui é só para mostrar para vocês a nível de curiosidade, né? Então, eu tenho aqui o meu aplicativo, né, Canvas, aplicativo de tela, e um aplicativo controlado por modelos. Então, eu tenho toda a possibilidade, também, de fazer a edição dele. Mas, como vocês podem ver, ele é um aplicativo, né, que é construído de uma forma muito diferente de um aplicativo Canvas. Olha, existe uma ferramenta específica para cada tipo de aplicativo, tá? Esse aqui é um aplicativo muito mais voltado para configurações, então, eu configuro, né, o mapa do site, quais são os menus que eu vou ter, tá? Eu configuro quais são os painéis, e aí, para as entidades que eu adicionei, eu configuro quais são os formulários que vão aparecer, quais são as exibições, os gráficos e os painéis. Então, é basicamente isso, o que eu adiciono ou não neste meu aplicativo, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho aqui de Power Automate, tá? Então, essa é uma ferramenta que dá muita força para a Power Platform, porque, além de reutilizar, né, os conectores que as outras ferramentas utilizam, ela dá o poder da automação e também da integração com sistemas legados, né, ou sistemas terceiros também. E o interessante é, a gente tem aqui mais de 300 fontes, né, mais de 300 conectores. Uma outra coisa legal também é que eu tenho aqui a possibilidade de fazer automações de tela, né, que é o famoso RPA aí. Então, eu também consigo, através de um comando, e esse comando pode ter a origem até da criação de um registro via Web API e, com isso, eu fazer uma automatização de tela de um aplicativo que está em um servidor, tá? Então, ele vai lá comandar o registro que foi criado, é enviado uma requisição para esse servidor e aí, através dessa requisição, ele vai o quê? Fazer a manipulação desse aplicativo, criando um registro, fazendo a atualização de um registro, enfim, o que vocês conseguirem fazer. E é bem legal isso aí, tá? Essa questão do RPA. Então, mostrando um pouquinho aqui da cara do Power Automate, tá? Olha só que legal. Aqui, mostrando um fluxo, né, quando a gente acessa um tipo de fluxo. Então, aqui eu tenho as informações gerais dele. Aqui eu tenho as referências, as conexões que eu tenho e os proprietários, tá? E uma coisa que é bem legal é que eu tenho aqui também o log de execução, tá? Então, eu tenho o log de execução. Então, eu consigo ver se todos os passos da minha requisição foram o quê? Executados com sucesso. Nesse caso aqui, eu tenho, inclusive, os dados que foram transacionados, os dados que eu recuperei e os dados que foram passados para a inserção de um novo registro, tá vendo? Eu tenho todos os campos que foram passados aqui. Então, eu consigo fazer uma análise bem fina da execução das minhas requisições, tá? E aí, quando eu edito esse fluxo, tá? Eu consigo fazer a criação de novos steps, tá? Então, o que esse fluxo faz? Esse fluxo, ele é chamado de um Power Virtual Agent. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Ele seleciona, na base do Dataverse, uma categoria. Ele seleciona um registro de comunidade. ele seleciona um registro de squad e depois ele preenche todos os campos para se criar um novo registro, tá? Então, eu digo aqui qual o nome da tabela e aí eu vou preenchendo os campos dela, tá? Então, eu preencho os campos que eu acho necessário para esse meu processo. E depois de criado o registro, olha só que legal, o retorno, né? Desta criação pode ser enviado como resposta para o Power Virtual Agent, tá? Então, eu posso compor uma mensagem lá no Power Virtual Agent com o texto retornado da minha execução do Flow, tá? Então, é muito legal. Ele te dá uma flexibilidade muito grande de integração e de interação com objetos, com sistemas, que é incrível. você tem uma flexibilidade muito grande quando você faz a utilização do Power Automate com as outras tecnologias da Power Platform, tá? Ah, uma coisa que o Egon disse que é muito importante eu acho que eu preciso salientar aqui é para clientes que têm lá a licença do Office 365, tá? o limite de execuções é muito baixo do Power Automate e o mais importante é lá com essa com esse tipo de licença do Office 365 os aplicativos Canvas que vocês podem criar só podem utilizar como base de dados um Excel, tá? Um Excel que esteja ali no OnDrive e a informação mais importante ainda é que a limitação para Excel é de até duas mil linhas, tá? Então, se o seu Excel exceder de duas mil linhas ele não você não vai conseguir trabalhar isso é uma trava na Microsoft, tá? Então, é muito importante vocês se atentarem no momento que vocês estão pensando em utilizar a Power Platform a todos esses cenários porque a gente já viu clientes ah, não, olha eu tenho aqui a licença do Office 365 quero construir um app opa, peraí mas a minha fonte de dados é muito grande então você vai ter que ter ali um upgrade de licenciamento tá? Então, isso é importante aí para que não cause nenhum tipo de frustração Power Virtual Agents tá? Então, aqui o que é muito legal desse cara que é ali a democratização do chatbot até porque a gente tem ali ferramentas complicadas existe um framework para a criação do chatbot tá? O legal é que esse cara pode se utilizar desse framework para construir interações mais elaboradas ainda mas ele é totalmente utilizável por um usuário que já utiliza as ferramentas de Power Platform porque a forma de utilização ela é muito próxima a todas as outras ferramentas então eu tenho as minhas caixas de fluxo eu tenho as minhas interações através dos conectores tá? então eu vou abrir aqui olha só que legal essa aqui é a carinha de quando eu tenho um chatbot tá? eu criei aqui um Power Virtual Agent se vocês quiserem testar aí vocês podem criar um ambiente trial tá? e fazer a utilização deste recurso tá? todos os recursos num ambiente trial da Power Platform são liberados tá? então você pode ali brincar e fazer um teste este meu cara aqui é um ambiente de testes tá? é um trial então eu tenho aqui olha só que legal nesse quadrante aqui eu testo o meu chatbot tá? então eu consigo ir construindo ele e ir testando por exemplo deixa eu colocar aqui ajuda tá? olha lá é um prazer ajudar você com o horário da loja ele me dá as informações da loja né? aí ele me pergunta né? se isso aqui respondeu a minha dúvida tá? aí eu falo o que? eu falo que não e olha só ele já me dá a opção você quer falar com a gente ou você quer abrir um chamado tá? onde que eu configuro esta interação né? onde isso funciona então eu tenho aqui do meu lado direito a minha lista de tópicos tá? e são esses tópicos que são configurados pro atendimento do meu chat do meu power virtual agent então quando eu for construir um power virtual agent o ideal sempre é que eu já tenha ali a minha árvore de assuntos e comportamentos pré-definida porque olha só como funciona a edição de um tópico tá? então eu tenho inicialmente as frases todo o tópico né? é iniciado com as frases de gatilho então são as frases que o usuário pode digitar e que vão que sensibilizar o bot e dizer qual tópico ele vai ser por qual tópico ele vai ser atendido tá? então o interessante é sempre né? fazer um estudo dessas palavras ou dessas frases tá? e aí eu vou o que? criando o meu tópico dessa forma aqui ó eu quero criar uma mensagem nova olha só que tranquilo eu quero mostrar uma mensagem ou eu quero fazer uma pergunta tá? então eu quero simplesmente mostrar uma mensagem nova antes do prazer eu vou colocar aqui ó oi oi meu nome é o Lívia só isso então olha só que legal quando eu digitar ajuda de novo o que que o tópico vai fazer? ao invés de mostrar essa segunda mensagem ele agora vai mostrar essa primeira mensagem aqui deixa ele salvar que eu vou mostrar aqui pra vocês no teste tá? ele vai fazer atualização publicou né? deixa eu publicar ele aqui ó faço a publicação muito simples como toda a Power Platform é muito fácil de você fazer a publicação do conteúdo que você acabou de editar aí a gente vai ter aqui ó deixa eu voltar no tópico então vou voltar no tópico pra vocês verem ele acontecendo ó lá oi não né é ajuda ajuda ó lá oi meu nome é Olívia é um prazer atendê-lo e aí ele segue todo o fluxo desse tópico esse tópico é muito pequeno tá vendo? ele manda três mensagens e manda pro fim da conversa e olha só que legal esse tópico aqui fim da conversa ele já é um outro né um outro tópico então se eu voltar aqui ó existe um tópico chamado fim da conversa e esse tópico também pode ser customizado olha só que legal tá então ó basicamente como que eu vou construindo a minha ramificação dentro dos meus tópicos eu vou adicionando aqui no ponto que eu quero uma pergunta uma ação e aqui a gente vai ver o que que é isso eu posso chamar por exemplo um power automate tá vendo? eu posso mostrar uma mensagem ou eu posso acessar outro tópico diretamente então você consegue ter essa esse recurso de navegar entre os tópicos tá? então é basicamente assim que vai você vai construindo onde eu posso né? onde eu posso liberar aí o meu power virtual agent tá? onde eu posso disponibilizar o meu chat no Teams né? no aplicativo móvel no Skype no Facebook tá? e é muito simples por exemplo no Teams como que eu faço pra disponibilizar ele no Teams né? então eu posso adicionar ele no Teams e aí o administrador habilita ele pra minha organização e todos os meus usuários ou Teams né? podem fazer o uso desse recurso desse chatbot tá? então é muito legal depois o modelo que eu vou mostrar pra vocês aqui ele tá rodando no Teams tá? que é justamente o showcase que a gente vai mostrar pra vocês tá? deixa eu voltar na apresentação então o Power Virtual Agent tá? é essa ferramenta que democratiza pra vocês o uso de chatbot não precisa ser nenhum expert em chatbot pra começar a utilizar é claro que é uma orientação adicional pro começo do uso é muito importante porque esse entendimento dos tópicos ele é importante pra sua organização tá? existe também uma outra possibilidade que é você utilizar o Power Virtual Agent junto com o Q&A Maker que é a base de conhecimento da Microsoft e aí essa base de conhecimento ela possui pesquisas mais mais complexas né? que utilizam alguém quer falar alguma coisa? tá? então utilizando o Q&A Maker junto com o Power Virtual Agent eu tenho uma uma estrutura muito mais robusta porque eu posso ter ali a minha base de conhecimentos e através né? de consultas do Power Virtual Agent ir trazendo assuntos para o meu usuário seja do team seja de um app enfim então existe essa possibilidade também tá? aqui no Power Virtual Agent eu construo os fluxos de atendimento e o Q&A Maker serve para armazenar todo o conhecimento ali do meu negócio tá? Alguma pergunta Vanessa? sim a gente tem algumas perguntas tá bom primeiro o William da WHG perguntou ele mandou duas dúvidas a primeira qual modelo estaria mais aberto a customizações de back-end com regras de negócio e a segunda esse modelo de RPA Power Automate também é habilitado para trabalhar com web scraping acho que é assim que fala isso então a primeira pergunta se eu entendi bem qualquer uma das ferramentas você tem a possibilidade de fazer uma customização e inserir regras de negócio bem complexas tá? seja utilizando um canvas onde eu consigo fazer regras complexas de filtro de dado trabalhar com registro de fotos inclusive com armazenamento de cache no dispositivo móvel trabalhar offline e também fazer o que? a integração ou a comunicação com outros sistemas utilizando o Power Virtual Agent juntamente com o Power Automate tá? então eu consigo fazer uma customização muito grande acho que essa era a primeira pergunta a segunda você repete para mim? a segunda era esse modelo de RPA Power Automate também é habilitado para trabalhar com web scraping sim também eu tenho a possibilidade de fazer a utilização de aplicativos instalados e aplicativos que também rodam no navegador tá? existem dois tipos ali de softwares que você um deles você instala na máquina e o outro é um add-on que você acaba adicionando no seu navegador e aí ele faz a gravação das macros com o treinamento que você dá e depois ele executa isso com os dados que vem dinâmico da sua requisição tá? mais alguma? sim a Natália perguntou qual modelo seria mais adequado para integração com conteúdos de terceiros trabalho em uma empresa que utiliza o SAP e seu próprio modelo de dashboard com o BI pelo que eu entendi a Power Platform necessita de uma licença office mas é possível fazer essa integração? Olha possível fazer essa integração sim porque já existe um conector para com SAP tá? então além das formas nativas com o conector você também pode se conectar com o SAP utilizando web APIs tá? então ali você ter um aplicativo que chama um Power Automate esse Power Automate pode fazer uso de uma web API construída lá no 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 RP tá? e fazer a volta ou pelo conector nativo que ele é construído e mantido pela própria Microsoft esse é o caminho mais tranquilo mais curto tá? em relação a licença para utilizar esse tipo de conector e acesso a outras bases de dados aí só a licença do Office 365 ela não te atende você precisa de uma licença enterprise uma licença um pouco mais avançada tá? mais alguma? tem tem mais uma dúvida é o André Costa da Silva tá perguntando nessa plataforma existe integração com Git para versionamento dá para usar essa ferramenta dentro do Microsoft Azure? dentro do Microsoft Azure não mas você pode fazer uso dos recursos do Azure tá? como por exemplo as Azure Functions tá? então você pode ter ali ou uma web API que está hospedada no Azure então você pode fazer a utilização de um aplicativo Canvas por exemplo fazendo a chamada de uma web API que está lá no seu Azure então você tem toda a flexibilidade para isso como eu mostrei lá no primeiro slide né? a Power Platform se beneficia a utilizar todos os produtos né? do universo ali Microsoft principalmente o Azure porque ela está inserida na plataforma do Azure ela faz uso da plataforma do Azure tá? mais alguma? são essas perguntas ficou tudo claro para o pessoal se vocês puderem me analisar aqui no chat está tudo respondido ao André a Natália também deram ok para o William está tudo claro ele fez as primeiras perguntas ficou mais alguma dúvida William? acho que essa última pergunta que ele perguntou sobre o Git né? foi o André isso como o Git agora é Microsoft tá? está havendo uma evolução mas você pode por exemplo fazer a automatização de deploy utilizando o Azure DevOps tá? então você consegue fazer ali o versionamento automatização de deploy tudo utilizando o Azure DevOps para isso tá? então também tem esse tipo de integração para gestão do time de TI ah pô eu sei que o time de TI fica pensando olha o usuário vai criar vários aplicativos que vai ler a minha base eu não sei o quão performático é a consulta dele o time de TI ele não perde né? nada com essa com essa com esse tipo de de cenário né? ele consegue fazer a gestão de tudo ali existem as ferramentas Power Apps Admin por exemplo que ela uma delas é a Solution Checker né? que ele varre a sua solução inclusive se a sua solução tiver um aplicativo Canvas ou Model Driven e ele diz inclusive se lá existem propriedades essenciais de preenchimento que não foram preenchidas tá? então tudo isso pode ser automatizado utilizando o Azure DevOps como ferramenta aí de administração do time de TI perfeito por enquanto são essas perguntas Geraldine pode seguir então a gente vai falar aqui um pouquinho agora de Dataverse né? que a gente vai vai vamos ser breves aqui o Dataverse nada mais é né? da base de dados onde eu armazeno e crio a estrutura que vai suportar os dados do meu negócio tá? então o legal é que eu tenho ferramentas uma ferramenta low code no code pra administração do banco de dados então eu posso fazer aqui a criação de tabelas relacionamentos campos né? eu posso criar por exemplo lá o que a gente fala no SQL né? de criar os índices pra que se uma consulta for feita em cima daquela daquele campo daquela coluna que a consulta seja mais efetiva no universo onde eu tenho uma tabela com muitos dados tá? então eu consigo fazer esse tipo de administração em alto nível é claro que poxa eu preciso vai que rode sei lá nesse exato momento três horas da manhã eu preciso que se rode uma atualização né? de estatística da minha tabela esse tipo de ferramenta eu não tenho ainda na Power Platform tá? então é uma administração mais alto nível então aqui no Dataverse tá? a gente pode criar tabelas atributos relacionamentos tá? não preciso utilizar nenhum tipo de código pra isso olha só como funciona aqui ó então se eu vir aqui no Power Apps eu tenho a parte de dados e eu tenho aqui a parte de tabelas tá? então se eu pegar por exemplo a tabela chamados né? a tabela chamados chamado tá? eu posso o que? eu posso fazer a edição de um campo ó eu posso fazer a edição de um campo eu posso criar um novo campo uma nova coluna com o tipo de dados que eu quiser tá vendo? então eu tenho toda essa possibilidade um tipo de campo arquivo um tipo de campo cliente imagem moeda tá? então eu tenho uma possibilidade muito grande eu tenho as relações eu tenho regras de negócio que vão rodar ali no formulário eu tenho as minhas exibições o que são as exibições né? as exibições é exatamente o que eu tenho quando eu aqui nesse app model driven quando eu acesso um item do menu eu tenho as exibições que eu habilitei para essa entidade tá? eu tenho os formulários tá? o que são os formulários? quando eu abro um registro tá? eu tenho aqui o formulário que eu criei com os campos os fluxos de processo né? então eu tenho tudo aqui os painéis tá? eu posso ter aqui um painel não sei se acho que esse app aqui não tem nenhum painel mas eu poderia ter painéis aqui com o número ali de casos sendo atendidos sendo tratados posso ter gráficos aqui são as chaves né? pra indexação ali de algum campo específico cuja consulta não tá muito legal tá? e aqui são os dados tá? então eu consigo aqui editar o registro com um formulário que você já criou previamente tá? então isso aqui é mais pra pra ter um acesso facilitado e aí eu tenho olha só que legal eu consigo fazer o que? nos dados eu consigo exportar pra Excel editar no Excel tá? então eu posso pegar essa lista de dados aqui exportar pro Excel fazer uma macro lá e depois importar novamente aqui então também tenho essa facilidade tá? é claro que a gente não vai fazer isso com uma tabela que tem lá 10 milhões de registros tá? mas aí pra tabelas de domínio isso é bem legal aí quando você quer transferir dados ou fazer atualização em massa então esse aqui é a parte do dataverse né? toda a gestão que eu faço ali e só lembrando que quando eu crio a tabela toda a parte de configuração que eu mostrei aqui pra vocês elas vão refletir principalmente no app model driven tá? então elas vão refletir aqui uma view que eu crio neste momento ela não vai ser utilizada no power apps canvas de forma nativa não eu preciso inserir ali um código por isso que a gente fala low code pra fazer o uso dessa view tá? Alguma dúvida sobre o dataverse? Sim algumas dúvidas deixa eu só pegar aqui o Robson Arruda da Green Danny perguntou funciona tudo em nuvem Microsoft ou existe alguma possibilidade de criar um ambiente de desenvolvimento dentro de uma infra particular Nativamente tudo tudo fica na nuvem da Microsoft tá? Existe uma possibilidade que você caso você queira apontar pra um banco de dados que não seja seu tá? Aí você tem aqui ó a possibilidade de criar um gateway tá? Esse gateway vai fazer com que as suas requisições que forem direcionadas pra nuvem né? através de uma conexão sejam o que? Direcionadas pra esse endereço de banco de dados que você vai cadastrar aqui no gateway né? E aí lá no seu servidor de banco de dados você precisa ter um aplicativo que ele vai tá recebendo essas requisições né? E ele vai fazer ali a ponte né? Entre as requisições que chegam na nuvem e o seu banco de dados né? E ele tem ali um nível de segurança Microsoft então por isso que você precisa desse aplicativo mas sim é possível tá? Fazer uso de uma base externa Tá agora uma outra pergunta também um pouco sobre o que você falou agora é o Álvaro perguntou para acessos a bases ou primes é sempre necessário utilizar o data gateway e se sim existe perda de performance nessas conexões? Bom respondendo como eu disse sim né? Sempre tenho que usar o data gateway que é uma ferramenta Microsoft tá? E aí a gente o que eu vou falar é muito relativo né? Sobre a perca de performance nas conexões porque aí a gente pode ter um servidor de banco de dados que tá num pico de processamento a gente pode ter uma intermitência de internet né? Aqui no Brasil existe muito isso então você tem assim várias possibilidades para que a sua conexão no final das contas tenha ali uma perca de performance tá? Mas se você garantir que tudo isso vai funcionar o que eu acho difícil eu não vejo problema tá? A gente já fez ali algumas POCs e assim poucos pouquíssimos clientes ou acho que quase nenhum foram para projetos de médio ou grande porte com data gap é muito projetinho pequeno tá? Onde o cara não tem ali é é push para fazer um adquirir uma licença maior enfim mas são projetos bem menores tá? Por conta desses detalhes aí Mais alguma? Mais alguma também do Álvaro? Power Apps a limite de 15 tabelas ou depende do licenciamento? Depende do licenciamento por exemplo se você tiver um licenciamento vou dar um exemplo de um licenciamento que eu conheço que é aquele que você tem através do usuário do Office 365 ou desculpa através do Dynamics 365 tá? Esse não tem limite de tabelas para você colocar lá no seu app isso sim vai muito de licença tá? limitação no desenvolvimento de aplicativos principalmente model driven se dão justamente por licenciamento tá? E por enquanto a última o Johnny da Núcleo perguntou se a FYI possui treinamentos para uso dessas plataformas sim a FYI possui treinamentos inclusive dependendo da agenda alguns deles até eu posso estar ministrando lá e o mais interessante é que a gente esses treinamentos aí na FYI eles são hands-on então eu passo ali muito pouco de teoria e a gente vai executando a teoria junto com a prática esse é o intuito dos treinamentos é por isso que o pessoal gosta muito perfeito por enquanto são essas Gerardelli obrigada legal então mudando aqui de assunto eu falei um pouco do iBuilder né que aqui a ideia é democratizar a utilização da inteligência artificial dentro da plataforma tá a gente pode construir aqui modelos utilizando base de dados do CDS ou fontes de dados externos fazer o que reconhecimento de imagem extração de textos análise de tendência né então como que funciona né essa ferramenta então a gente tem aqui ó a iBuilder então eu tenho os modelos já prontos e eu posso construir um tá acho que eu não tenho nenhum modelo nesse ambiente que é novo então eu posso construir um então é eu posso fazer uma classificação por categoria eu posso ter o que uma análise de sentimento classificação de categoria aqui acho que tá numa versão beta tá detecção de idioma extração de entidade reconhecimento de texto tá então todos esses modelos aqui estão prontos eu posso até processar formulários fazer uma previsão né se algo vai ocorrer baseado em uma fonte de dados que eu estou dando pra ele faturas né eu posso fazer análise de faturas e ver se o upload de uma fatura está de acordo com o documento que eu preciso esperar tá então tudo isso já está pronto pra vocês vocês vão fazer o que só a configuração desses caras depois você pode estar utilizando eles por exemplo num aplicativo canvas tá essa é uma das possibilidades que você tem de estar utilizando aqui ó você tem aqui em iBuilder você tem esses caras já prontos tá vendo leitor de cartão de visita processador de recibo de formulário e reconhecedor de texto que é o OCR tá então se vocês estão vendo aqui ó todos esses que tem o diamante aqui eles precisam de uma licença mais parruda tá é uma licença um pouco mais cara e aí esse é o parâmetro aí tá pra fazer a utilização de alguns recursos então aí iBuilder é isso tá é o último cara beleza a gente vai pro showcase tá aqui é rapidinho que eu vou demonstrar agora este é um cenário que nós executamos em um cliente tá foi um o cliente ficou muito entusiasmado pela precisão do atendimento e pela agilidade também é em um cliente da área financeira tá eles tinham ali um processo tá é de abertura de chamados através né do Gira através de um do Gira e de um SharePoint e e tudo isso era de um tratamento muito manual né não existia nenhum tipo de 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 automação tá então eu cadastrava o meu chamado a pessoa tinha que cair ali na fila dela e tinha que esperar o atendimento e era um processo muito manual tá então tinha algumas perguntas que ele enviava o o mais interessante era o tipo de manutenção né que o que exigia essa solução que era uma manutenção muito técnica tá que ele tinha algumas páginas customizadas enfim e e a busca né como se tratava aí de uma base de conhecimento a busca ela era assim mais ou menos né funcionava mais ou menos e aí eles tinham ali tudo muito por e-mail ou telefone né ou pessoalmente então era um processo a única coisa automatizada se podemos chamar assim era o que era o cadastro tá porque toda tratativa do resto era era manual então deste cenário aqui nós passamos né a a automatizar todo o processo dele então as pessoas iam tomar ações né quando elas fossem notificadas ou quando as coisas acontecessem tá então qual foi o cenário que nós fizemos tá então o cenário que nós fizemos é a abertura de chamado ela é feita o que? via Teams o que facilita muito tá então aqui eu tenho o meu Teams deixa eu abrir aqui o meu Teams tá então eu tenho aqui é deixa eu pegar aqui um texto de um tópico que eu já coloquei aqui tá aqui então eu vou pegar esse texto aqui e vou começar a conversa tá via Teams então quando vocês fecham e aí o bot vai cair lá no Power Virtual Agent olha lá o meu nome é Olivia aquela atualização que a gente fez já refletiu aqui ó né aí ele já passou o horário de funcionamento das lojas tá e o que? ah isso respondeu a sua dúvida tá aí vamos para um próximo passo depois o que acontece? o atendimento do chat que nós acabamos de ver tá depois o que acontece? o chat endereça os chamados abertos para uma equipe de back office então ela vai fazer aqui ó isso respondeu a sua dúvida? se não respondeu eu vou dizer que não aí ele fala ó desculpe não posso ajudar melhor do que isso gostaria de né de um agente humano ou tentar uma reformular a pergunta aí você fala olha eu quero abrir o que? eu quero abrir um chamado tá aí ele veio perguntar para você para você falar sobre o seu chamado gostaria de saber sobre o horário de atendimento da loja de Baru e olha lá chamado IT 1007 foi criado com sucesso vamos ver se foi criado vamos ver se esse processo aqui foi enviado para a equipe do back office olha só vamos vamos acessar aqui então eu tenho que ter aqui nos meus chamados se eu atualizar eu tenho que ter um chamado 007 10 07 com o assunto o assunto foi criado tá com a descrição tá o que que acontece eu vou tratar esse assunto agora eu vou evoluir ele de estágio tá aí ele vai estar em análise e aí eu vou colocar ele aqui ó como resolvido tá vou colocar ele como resolvido e vou salvar ele aqui tá o que que vai acontecer agora o usuário que abriu o chamado ele tem a possibilidade de ter um app para o que para verificar o status dos chamados que ele abriu então ele abre via Teams e depois em qualquer outro momento ele pode estar o que verificando né o andamento do seu chamado olha só que legal aqui ele traz a timeline do chamado tá e aí como o chamado voltou para ele olha só que legal o chamado foi marcado como resolvido né se estiver ok para mim eu vou aprovar esse chamado tá eu aprovo esse chamado tudo ok obrigado tá aí ele vai confirmar salvou o dado olha só agora ele tá com status resolvido eu vou atualizar aqui ó não atualizou não atualizou tem um probleminha que ele não atualizou mas ele atualizando aqui via app ó ele aprovando via app ele deveria que ter passado para o próximo estágio e concluído tá que é o caso desse chamado aqui ó acho que esse 6 aqui foi ele passa para o próximo estágio aqui ó esse cara aqui a gente conseguiu fazer isso com ele acho que como ambiente atrai deu algum probleminha ele veio para aprovado ó o status ele tem que mudar para aprovado e concluir o processo é concluído de atendimento tá e aí o nosso case ele acaba o que veio por back office o back office tratou volta para o aplicativo o canvas chamado o usuário é notificado tá o back office recebe as notificações de e-mail que deu tudo ok tá ele pode também receber as notificações por e-mail e ele tem ali um dashboard né com todos os o atendimento ali como está o atendimento dos chamados tá então esse foi o processo que a gente acabou automatizando tá através do no Power Virtual Agent só mostrando aqui para vocês deixa eu pegar aqui no Power Virtual Agent eu tenho aqui ó um tópico e olha só esse tópico de falha confirmada ou seja quando tem alguma coisa que eu não consegui atender o usuário é nele que eu faço o que a utilização do Power Automate para a criação do chamado então tá aqui ó eu tenho a chamada de uma ação que passa como parâmetros de texto os valores de input para o meu Power Automate tá aqui ó eu tenho a descrição do chamado que recebe então eu passo a descrição do chamado e existe um retorno né que ele coloca na variável resposta e depois eu utilizo isso para o Power Virtual Agent responder para o meu canal seja ele o Teams ou o Power Apps o que aconteceu com a criação desse chamado tá e aí fim da conversa ele vai para o tópico de fim da conversa tá então esse foi o processo que nós automatizamos lá para esse cliente foi assim a agilidade de desenvolvimento a entrega foi muito rápido tá o pessoal gostou muito e atendeu bastante o que eles queriam de forma assim sem sem ter que construir um aplicativo totalmente customizado do zero a gente usou o poder da plataforma para já sair de um ponto em que eu tinha muita coisa pronta ali e era só configuração tá bom aqui a gente tem né como vocês viram uma interface muito friendly ela é muito intuitiva tá o que possibilita a gente diminuir muito tempo de construção seja de um aplicativo de um chatbot de uma automação tá e o grande objetivo neste showcase aqui era justamente né diminuir os casos de reabertura de chamado por falta de tratamento ou a demora no atendimento desses caras tá eu acho que é isso não sei se vocês têm mais algumas perguntas tá e é isso Vanessa não sei se tem pergunta hein sim chegou uma agora do William ele pergunta quem tem licença 365 E3 pode utilizar Power Virtual aí gente ou precisa de um licenciamento segregado não é um outro licenciamento tá provavelmente é um outro licenciamento aí né cada como cada parceiro tem um poder de negociação com a Microsoft é sempre bom né fazer aí o contato com uma pessoa especializada do parceiro da própria Microsoft que atende ele porque isso é muito vai muito de negociação tá pessoal isso é muito particular de cada cliente mais alguma não por enquanto só essa legal Tchau Gerardelli parabéns aí pela condição obrigado pelas informações compartilhadas é tenho certeza que o pessoal curtiu né e pôde tirar algumas dúvidas aí em relação a Power Platform pessoal só pra como eu havia dito né só pra deixar aqui a gente falou de algumas portas de entrada né pensando em em processos enfim é em questões de negócio que a gente poderia resolver né aí o Gerardelli foi e materializou um pouco né do que a gente tá falando aqui em termos mais tecnológicos lembrando que a questão ali da inteligência de negócio do processo vem antes da tecnologia aplicada né é que a tecnologia é boa né boa pra depois nós pegarmos essas boas ideias e fazemos a transformação mas eu não podia ir embora aqui pessoal sem fazer o gancho agora da Alphapipo né então a gente tem algumas duas boas ideias aqui pra compartilhar com vocês por onde começar né então pode dar um enter aí Gerardelli a primeira oferta que a gente tem colocado mundialmente né e aqui no Brasil é essa do 3A2P nós chamamos de programa Alphapipo de adoção acelerada da Power Platform então como é que eu faço adoção acelerada da Power Platform aqui no meu negócio então a Alphapipo ela montou um pacote pessoal de serviços que é composto por capacitação então a gente prepara vocês na plataforma a gente gosta de dizer que é bom que o cliente venha junto né abre o capô ele conhece a tecnologia com a gente fica mais fácil depois nós construímos alguma coisa de valor juntos tá então passa pela capacitação a gente já fazia há bons anos o Design Thinking pra pensarmos juntos ali né em demandas né e até priorizarmos algumas delas via Design Thinking né o método de Design Thinking mais recentemente a Microsoft trouxe o Catalyst que é uma metodologia também de Design Thinking até um pouquinho mais completa a gente treinou super a nossa equipe aqui de pré-vendas pra essa atividade e também de consultoria então a gente usa o Design Thinking pra pensarmos juntos né quais as principais ideias né os insights que vão surgir dessas sessões de Catalyst né de Design Thinking pra que isso então se transforme no terceiro pilar do nosso programa de adoção acelerada que é o pilar do MVP ou dos MVPs então como a gente falou lá no começo que tal se a gente começasse pelo sistema satélite né por aquelas coisinhas que são rápidas simples e serem entregues que a gente treina ali o nosso conhecimento acerca da plataforma nosso exercício de construção e depois de governança lógico e aplicações que gerem um valor agregado rápido que a gente possa vender isso dentro da empresa né porque a empresa não quer botar dinheiro em tecnologia a menos que aquilo traga de fato ali os resultados que se esperam então a gente faz a capacitação pra conhecer o motor né os detalhes ali da tecnologia faz o design thinking juntos a gente comanda o método junto com vocês e tira lá do nosso subconsciente ou do nosso consciente essas principais ideias prioriza junto transforma isso num espécie de um roadmap pinça ali a primeira a segunda a terceira e bota pra correr como MVP contando inclusive com a colaboração de vocês dentro desses projetos de MVP então é um caminho curto esse 3A2P a gente já usou bastante aqui no Brasil e a Europa tá usando também a América do Norte tem escritório no Canadá e nos Estados Unidos usando pode ser muito curto um trabalho como esse aqui ou capacitação pessoal aí depende um pouco se vai fazer no horário comercial fica mais curto uma coisa aí de duas semanas se você vai fazer a noite arrasta um pouquinho mais ali vai pra umas 3 ou 4 semanas tá dependendo da configuração então a capacitação ela tem aí um esforço razoável mas importante no sentido de abrir o capô como eu digo o Design Thinking é um trabalho que gira em torno de 160 horas são umas 5 sessões com vocês tem o trabalho de bastidores da Alpha People e ele já aponta então na direção ali dos MVPs aí os MVPs pessoal durante o o desenho ali o Design Thinking o Catalyst um dos outputs desse trabalho além da ideação é exatamente esse esforço dos MVPs aí os MVPs também a ideia do MVP é que tem que ser uma coisa rápida não é coisa pra 3, 4 meses tem que ser uma coisa ali de 2, 3 semanas tá certo 6 semanas talvez até 8 semanas ali mas tem que ser MVP mesmo coisas rápidas e tal pra gente colecionar esse conhecimento é a forma de aprender é a forma de gerar valor e cair pra dentro do 3A2P pra cair pra dentro do Power Platform então esse é um caminho ok pessoal então essa é uma primeira oferta que a Alpha tem levado aí pra base instalada e pra prospects o segundo caminho é mais curto que esse ainda tá o outro é OneShot pode dar o enter aí Geraldel por favor o segundo é o AppNaday vocês já devem ter ouvido sobre o AppNaday a gente adotou essa prática também mundialmente o AppNaday pessoal é alguma coisa mais específica a Alpha manda pra vocês os templates vocês preenchem ali esses templates a gente faz uma reunião prévia com vocês estabelece o que vai ser o AppNaday porque o AppNaday como o nome bem diz eu termino o dia o dia uma pequena aplicação então é a chance de vocês terminarem o dia resolvendo um problema ou uma aplicaçãozinha naturalmente ela tem que caber nessas 8 horas e a gente aproveita né e naturalmente faz ali uma contextualização também da ferramenta é uma coisa mais hands-on que a gente vai montar juntos as pessoas vão poder observar e experimentar pode ser uma pessoa de negócio totalmente como pode ser uma pessoa de negócio e ter junto e aí a ideia é fazer esse AppNaday diferente do 3A2P que é uma coisa mais extensiva onde você se capacita onde você tem ali as cinco sessões de catalyste com trabalho em back da Alpha para dimensionamento dos MVPs depois da execução dos MVPs que tem ali aquela ordem de grandeza tá certo que é um MVP aqui é diferente aqui realmente é one shot um dia de trabalho e a gente vai sair com alguma coisa de valor ali no final então tem essa prévia aí que a Alpha faz para vocês são duas formas incríveis aí de começar pessoal lógico eu posso pensar só em informação posso posso chamar a Alpha aqui e puxar um recurso da Alpha em body shop né para talvez um projeto ágil aqui comigo seguramente pessoal então também não tem problema ah eu tenho um monte de coisa especificada será que a Alpha viria para cá para avaliar isso aqui e voltar com uma proposta em Waterfall né de um projeto de escopo fechado para isso aqui também tá como o Mosaic que eu mostrei para vocês pode ser um OutSourcing pode ser um Waterfall pode ser um Agile ou podem ser os MVPs e aí seria o caminho mais do 3A2P e eventualmente até do AppNaday né que no final do dia a gente tem alguma coisinha para mostrar tudo bem pessoal alguma questão em relação a esses dois pontos vai seguir também nesse conteúdo aí para vocês a gente brinca que são os hooks aí os ganchos de repente para trazer o interesse e vocês para perto da Alpha e da Power Platform tá se eu não tiver nenhuma questão pessoal eu encerro aqui o evento só com um convite para vocês para o nosso próximo evento pode dar o Enter aí Gerardet enquanto isso o pessoal pensa se tem alguma coisa nosso próximo evento está programado já para o dia 24 de junho às 9h30 uma sessão muito parecida com essa tá certo só que nesse dia a gente vai estar focado em estaremos focados em Data e no AI né componentes ali do Azure e que super apoiam a parte de Business Application da Microsoft os apps prontos e também tudo que nós viermos a construir usando Low Code e No Code a Power Platform tá certo pessoal então finalizo aqui se não tivermos nenhuma questão a mais eu só posso agradecer a presença de todos vocês agradecer o trabalho aí do Marketing de Organização Geraldele especialmente pela condução mostrando aí a tecnologia pra nós e a Alpha fica disponível pra vocês e aguardando vocês aí nos próximos eventos não deixem de mandar a ficha de avaliação pro Mark que eles adoram essa avaliação esperamos revê-los aí no próximo evento pessoal bom dia de trabalho obrigado viu pessoal obrigado bom dia pra todos